Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro 3 e 18, texto que me veio ao coração, diz-nos a palavra do Senhor, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, amém. Queridos irmãos, quando tratamos assuntos referente a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição, para muitos parece-se tornar repetitivo as mensagens e os cultos, mas estamos aqui cumprindo uma doutrina bíblica, em que o próprio Cristo mesmo recomendou que todas as vezes, meus queridos irmãos, Paulo falando que quando nós nos reunimos, podemos estar relembrando assim, o sacrifício de Cristo, onde derramou o seu sangue na cruz do calvário e sobretudo sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, porque uma vez, porque não duas, porque não três, porque não mais, porque uma vez, sabemos que o sumo sacerdote ele entrava nos santos dos santos uma vez ao ano, para aspergir sangue como uma expiação pelos pecados do povo, todos os anos o sumo sacerdote tinha o costume e necessário se fazia de entrar nos santos dos santos, para expiação dos pecados do povo, necessitava-se o sacrifício de um animal, o sangue teria que ser derramado, e isto era necessário todo ano, sempre o sumo sacerdote tinha esta responsabilidade, mas meus queridos irmãos, quando nós vamos ler um texto de hebreus no capítulo 9, o verso 7, mas diz ali no segundo, isto é, quando fala no segundo, isto é, entrando nos santos dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo, se oferecia por si mesmo, e pelas culpas do povo, e o versículo 25 do mesmo capítulo de hebreus diz, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumos, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, se fazia necessário, era um esforço, se existia, que se desse o melhor, mas meus queridos, quando lemos a epístola de Pedro, porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo, quer dizer, Jesus Cristo, um homem perfeito, um homem sem mácula, um homem sem pecado, um homem puro, o justo, sofrendo pelo injusto, mas diz, uma vez pelos pecados, quer dizer que o que Jesus estaria fazendo, era uma vez só, nós precisamos muitas das vezes fazer, muitas coisas, várias vezes a mesma coisa, e ainda não fica perfeito, as coisas parecem que não saem ainda do jeito que gostaríamos, e especialmente se tratando da purificação, que aqui que os pecados pudessem ser purificados, ser perdoados através do sacrifício, Jesus Cristo vem a este mundo, e vem se oferecer, e aonde o seu sacrifício, basta realizar uma vez, pare para pensar, o justo pelo injusto, aonde eu pecador, você pecador, aonde nós pecadores, deveríamos pagar o preço do sofrimento, do nosso mestre Jesus Cristo, mais uma vez foi o suficiente, o desprezo das pessoas, as zombarias das pessoas, as zombarias das pessoas, nos tempos em que Jesus estava, eram tantas, e que no final, soltaram um criminoso, um bandido barra baixo, fizeram festa, por soltar um bandido, e se alegravam por matar e crucificar um justo, mas nesta noite, eu e você que estamos aqui, não estamos aqui para lamentar a morte de Cristo, mas para nós nos alegrar na sua presença, em saber que o seu sacrifício foi perfeito de tal forma, que não precisava todos os anos, ou algumas vezes, ou fazer algumas outras exigências para mim e para você, que exigisse outros sacrifícios, senão o arrependimento dos seus pecados, e reconhecer que este Cristo, que morreu numa cruz, aleluia, era Deus, aleluia, e que este Cristo, ele veio em forma humana, em forma humana, sentindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas tristezas, as mesmas enfermidades, mas, por mim e por você, quando eles dizem assim, eu fico pensando, eles dizem assim, eu não sei o que tem na cabeça dos crentes, eles se reúnem, gritam, dão glória a Deus, e dão aleluia, não vê Deus, não vê, onde está o Deus deles, eles fazem lá uma gritaria, uns pula, outros se alegra, e se reúne, e fazem isso, meus queridos irmãos, eu vejo as pessoas ali fora, fazendo barbaridade, fazendo coisas que eu não vou expressar aqui, mas que os irmãos são sábios e sabem, coisas que não tem sentido, e que eles fazem, nas suas loucuras, e servindo ao diabo, e as vezes alguém não fala nada, mas quando, você pega a sua Bíblia, se é que, você ainda tem, eu creio que você tem, tens Bíblia ainda? Carrega a Bíblia contigo ainda? Usa a Bíblia ainda? Anda com a palavra ainda? Leia a palavra, medita nela, todo dia, Emanacandarabaxai, Aleluia, Aleluia, Pastor Seno vai se lembrar, do irmão Vargas em Pomerode, os irmãos conhecia, o irmão Vargas, quando caminhava, quilômetros, para chegar na igreja, e meus queridos, com ele, ele trazia a Bíblia, e quando eles, viam, o seu Vargas, e diziam, ele vai para a igreja, a identificação, Aleluia, a forma dele, a palavra de Deus com ele, a Bíblia que carregava, hoje alguém parece que tem vergonha de carregar a Bíblia, eu creio que você não tem vergonha, Aleluia, porque esta palavra é viva, essa semana eu já fiz menção, se não me engano foi no culto de terça, ela é tão gostosa, que a gente pode ler tantas e quantas vezes, nós formos ler, e milhares e de milhares vezes, ler o mesmo texto, mas quando lemos com meditação, não é igual um livro de geografia, de história, alguma coisa que estudamos matemática, química, física, ou outra coisa semelhante, é um livro que nós lemos, e conhecemos a história, você já não leu algum livro da história, de algum conhecido, algum famoso, você leu uma vez, a tendência é você não ler de novo, ou se ler de novo, mas você leu, e aquilo parece que não tem sentido, você ficar lendo tantas vezes, o mesmo livro da história, mas aqui nós lemos a história, de muitas pessoas, a mesma vez, a mesma coisa, e cada vez que lemos e meditamos, sentimos algo mexer lá dentro, e alguém vem dizer, que isto aqui é simplesmente um livro, de capa preta, e que o papel aceita tudo, aleluia, mas o que nós sentimos dentro de nós, aleluia, é algo diferente, é somente o Cristo da cruz, que faz isso na nossa vida, como é que pode, alguém estar no fundo, de uma cama, enfermo, sofrendo, ali doente, às vezes com dor, mas dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor, quantas vezes eu já ouvi de médicos, e enfermeiros, ou enfermeiras, e dizendo, essa pessoa, ela está aqui, mas é uma bênção, a gente vê glorificar, a gente vê agradecer, como é que você tem agradecido? aleluia, aleluia, tens agradecido? tens agradecido a Deus, nesta noite, já agradeceste a Deus? aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque também Cristo, padeceu uma vez, pelos pecados, o justo, pelo injusto, por mim e por você, para quê? para levar nós a Deus, quer dizer algo, que nos impedia, a comunicação nossa com Deus, Jesus Cristo, tirou os empecilhos, e através do seu sacrifício, Ele permite, nós chegarmos a Deus, coisa maravilhosa, é ser crente, aleluia, levar nós a Deus, comunicação, e acesso livre, com Deus, falar com Deus, com nosso Pai, através de nosso Senhor, Jesus Cristo, e diz, mortificado, na verdade, na carne, a carne, foi sacrificada, mas diz, nós aqui, mas vivificado, pelo Espírito, a sepultura, o não deteve, aqui nós já ouvimos, nesta noite, belos cânticos, quão grande, é o meu Deus, é um Deus, é um Deus, que muitos, adoram por aí, fazem sacrifícios, fazem penitências, um Deus, que não ouve, um Deus, que não fala, um Deus, que não apalpa, um Deus, que não anda, mas um Deus, eu tenho experiência, eu creio, que você tem também, não tem um dia, que eu não ouço, a voz, do glorioso Espírito Santo, e tem momentos, especiais, na nossa vida, que temos experiências, que quando Deus, fala conosco, é como que, ouvindo alguém, falar, e aí, alguém pode dizer assim, está louco, às vezes, lá em casa, acontece, de repente, eu falo, eu digo alguma coisa, e a mulher diz, ou a filha diz, o que foi pai, o que foi, eu busco na escola, eu levo, e tal, mas às vezes, eu estou falando com Deus, e eu esqueço, e às vezes, eu estou falando, em pensamento, e solto alguma palavra alto, mas é assim mesmo, crente, aleluia, do que o coração, está cheio, a boca fala, falamos as coisas, do alto, tem gente por aí, falando, eu passei esses dias, aqui, foi essa semana, uma, adolescente, e quando eu passava assim, eu ouvi ela, no telefone, falando palavras, de baixo calão, palavras grosseiras, palavras de um nível, muito baixo, eu disse, meu Deus, como não está, esse coração, feliz é você, aleluia, que tem, palavras santas, para proferir, tem boca santa, que pode falar, de Jesus, aleluia, e que as tuas palavras, independente, do que se trata, na sua casa, o diálogo, em casa, com a tua família, ou no seu trabalho, o vocabulário, é diferente, agora, sabe o que acontece, em algumas situações, tem alguns lugares, ou escolas, ou determinados trabalhos, tem determinadas gírias, determinados, palavreados, que em vez, do crente, fazer diferença, parece que ele, é induzido, a falar, aquelas coisas, que não deve, nós devemos, ser diferente, é nós, que devemos, contagiar eles, através, daquilo, que Jesus, fez por nós, na cruz, do calvário, aleluia, digno, é o cordeiro, o coral cantor, digno, é ele, de louvor, de adoração, digno, ele é, as irmãs louvaram, nem mesmo, a morte, pode parar, o dono, da vida, porque se ele, é o dono, da vida, a morte, não pode deter, aí cantaram, nem mesmo, o inferno, pode deter, pois ele, é a saída, se ele, é a saída, o inferno, não detém, aleluia, por isso, nesta noite, pelo Espírito Santo, de Deus, o doador, da vida, Jesus Cristo, não está, na sepultura, mas através, do seu Espírito, está aqui, para dar, vida, 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 quem sabe, você anda, desanimado, quem sabe, algumas coisas, que você tem feito, para Deus, tem feito, você desanimar, mas o doador, da vida, está aqui, para te renovar, e fortalecer, aleluia, louvado, seja o nome, do Senhor Jesus Cristo, Jesus, sofreu, pelos pecados, uma vez, por alguns, não, por todos, e isso, é coisa linda, essa semana, eu conversava, com uma irmã, sobre a questão, do preconceito, e eu perguntava, mas será, que tem tanto ainda? e ela contava, ela dizia, existe ainda, existe muito, eu disse, bom, esse é crente, e muitas das vezes, existem governos, por aí, que não entendem, o papel, da igreja, e que a igreja, já prega isso, há anos, e aí, eles investem, e milhões, e milhões, para combater, a questão, do preconceito, é só aceitar, Jesus Cristo, como salvador, que os preconceituosos, caem por terra, e vão glorificando, a Deus, precisa nem gastar milhões, aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, porque a nossa vida, mudou, porque se antes, éramos preconceituosos, mas com o arrependimento, com a confissão, com a morte de Cristo, as coisas do mundo, nós morremos, para aquilo, quer dizer, nós não temos prazer, nós não sentimos nada, mas vocês não tem desejo não, porque aquilo morreu, se alguma coisa no mundo, ainda te atrai, é porque as coisas do mundo, ainda não morreram para você, reflita isso nesta noite, e Deus fala isto, nesta noite, para alguém neste lugar, se alguma coisa no mundo, te atrai ainda, é porque o mundo, não morreu para você, aleluia, mas nesta noite, pelo poder, que há no sangue de Cristo, aleluia, reconheça a tua situação, morra para o mundo, nasça para Cristo, porque Cristo, já morreu por ti, Hebreus 9, 28, assim também, Cristo oferecendo-se, uma vez, para tirar os pecados, de muitos, aparecerá, a segunda vez, sem pecado, aos que esperam, para a salvação, sabe o que quer dizer? Que Jesus Cristo, veio uma vez, foi suficiente, ele morreu, pelos meus, e os teus pecados, foi o suficiente, haverá perdão, desde que haja arrependimento, e o abandono, das coisas do mundo, e ele voltará, a segunda vez, não precisa voltar, para morrer, de novo não, não era que nem, o trabalho, do sumo sacerdote, que todo ano, ele tinha que voltar, fazer o ritual, do sacrifício, e de oferecer, para que o pecado, do povo, fosse perdoado, Jesus voltará, a segunda vez, não vai ser, para ser crucificado, não, porque os meus, e os teus pecados, os pecados, da igreja, do Senhor, que será arrebatada, já foram perdoados, ele voltará, a segunda vez, para salvar o que? O povo, a igreja do Senhor, de sobre a terra, para arrebatar, para estar com o Senhor, para sempre, se Jesus, vier hoje, você programou, quem sabe, ou eu e você, programamos alguma coisa, depois do culto, podemos ter programado, não é pecado, podemos ter programado, mas podemos não chegar, na nossa programação, conforme programado, e se Jesus vier agora, e se Jesus vier, antes de participarmos, do pão e do vinho, como é que eu estou com Deus? Será que todos, sobem aqui, ou vai ficar alguns aqui? Aleluia, Aleluia, Ah, mas eu gostaria, de participar, do pão e do vinho, antes de Jesus vir, as bodas do cordeiro, é melhor, Aleluia, se Jesus, vier arrebatar, a igreja, quem sabe, você está querendo, arrumar alguma desculpa, e não tome, de forma indigna, porque você, vai tomar, para a sua condenação, mas, quando tomar, pegar do pão, e o cálice, e beber, que sirva, para edificação espiritual, na cruz do calvário, foi que Jesus, pagou em nosso lugar, a nossa dívida, nela, os nossos pecados, foram aniquilados, porque lá em Hebreus, 9, 26, diz, de outra maneira, necessário, lhe fora, padecer, muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação, dos séculos, uma vez, se manifestou, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício, de si mesmo, os pecados, foram levados, como é que você está com Deus? quando eu me afastei, uma época, da igreja, eu sentia na carne, o pecado, na carne, sabe por que, eu sentia a diferença, de que eu sentia na carne, o pecado, porque quando eu me reconciliei, eu senti como que saísse, um peso, de dentro de mim, da minha vida, dos meus ombros, e algo tão leve saiu, quer dizer, que o pecado, ele oprime, não só a questão espiritual, mas até o nosso físico, até o nosso físico, eu sentia leve, parecia que flutuava, oh coisa gloriosa, quem sabe, tem alguém aqui, nesta noite, oprimido pelo pecado, Jesus quer te salvar, Colossenses 2,14, havendo riscado, a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, nós era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, quer dizer, aquilo que a lei condenava, nós estávamos condenados, aí Jesus Cristo vai, e crava na cruz, e aí somos livres, 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 para pecar, não, livres, para servir a Jesus, nada vai impedir, não vai ter luta, não vai ter prova, pastor Roberto, eu estou no vale, não importa, passa no vale, Jesus passa contigo, você sai lá na frente, glorificando o nome do Senhor, e quem sabe, o vale vai fazer, eu e você, sair mais forte, do que quando entramos, porque muitas das vezes é assim, mas passa com Cristo, porque se passar sem Cristo, aí a coisa é complicada, aí você não vai vencer, mas não tem prova, que nós não possamos suportar, se estivermos aos pés de Cristo, se quando, formos, já vou finalizar, formos olhar para Paulo, passou pela Tessalônica, passou pela Bereia, chegou em Atenas, e aí eu estava pedindo, para os companheiros, Silas, Timóteo, que viessem, e eu estava aguardando ali, e de repente, ele começa a observar, ali naquele lugar, em Atenas, aonde as pessoas ali, acabavam adorando, a muitos deuses, observando os templos, quem sabe, que estava por ali, os altares dos deuses, que estavam por ali, e Paulo pensou assim, enquanto eles não chegam, meus companheiros, eu vou falando de Jesus aqui, sabe o que Deus quer dizer, para nós nesta noite, quem sabe, você está esperando, alguma coisa, para fazer algo, para o Senhor, o Senhor te diz, nesta noite, faça que nem Paulo, enquanto Silas, e Timóteo, não chegava, ele estava trabalhando, ele fazia alguma coisa, ele evangelizava, ele pregava, em um lugar, meus irmãos, aonde houve contrariedade, pessoas intelectuais, pessoas, aonde haviam ali, segundo a Bíblia, os epicureus, havia ali, os estoicos, seguidores, de escolas, filosóficas, grega, e aí, meus queridos, eles desafiavam, as declarações, que Paulo fazia, a respeito de Cristo, escuta aqui, quem é isto aí, para vir aí, fazer essas coisas aí, e Paulo foi olhando, ele observou primeiro, e de repente, no meio dos altares, ele viu lá, porque lá em Atenas, certamente, eles queriam oferecer, altar, para tudo que era Deus, e era como que dizia assim, se esquecemos algum, vamos colocar, ao Deus desconhecido, e aí, Paulo olhou, olhou, e não viu, nada, que, mencionasse, quem sabe, o nome de Jesus Cristo, ao Deus desconhecido, Jesus Cristo, está desconhecido, no meio deles, aqui existe, uma porta, que Deus, está me abrindo, se eles, quiserem me impedir, eu vou alegar, não, mas tem um altar aqui, eu estou pregando esse Deus, vocês não conhecem, eu estou falando dele, e aí, meus queridos irmãos, ele vai e fala, e ele diz, estando Paulo, quando ele, de repente, é chamado, porque começaram a questionar, no meio do areópago, sabemos, meus queridos irmãos, que ali, é, ele é questionado, porque, o areópago, era como, é, um local das decisões, como algo, hoje, vamos dizer, como o supremo, das decisões, eram ali, ó, vamos chamar, vamos discutir, vamos ver as questões, e Paulo, está lá, é chamado, e aí, meus queridos, ele diz assim, ó, vocês estão questionando, mas eu estava passando, e de repente, eu vi um altar, ao Deus desconhecido, e é esse que eu estou pregando, vocês precisam conhecer, este Deus, o Espírito Santo, de Deus, me diz agora, quem sabe, você está, há tanto tempo, na igreja, e não conhece, o Deus verdadeiro, quem sabe, você tem participado, dos cultos, quem sabe, você tem cantado, tem participado, das liturgias, mas não tem tido, as experiências, e um verdadeiro, encontro com Deus, mas nesta noite, o Espírito de Deus, está aqui, e você poderá, ter um verdadeiro, encontro com este Jesus, porque o Jesus, que nós servimos, alguém pode dizer, não tem milagre, não tem mais nada, as coisas não acontecem, meus queridos irmãos, eu sirvo um Jesus, que é o mesmo ontem, é hoje, e será eternamente, eu creio, num Jesus ressuscitado, eu creio, num Jesus que perdoa, eu creio, num Jesus que salva, eu creio, num Jesus, que tira o homem, da sarjeta, e coloca em lugares firmes, para glorificar, o nome do Senhor, e este Jesus, está aqui, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia, 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 e aí ele diz assim, olha, o Jesus, o Deus que eu prego, ele é um Deus, que criou, vocês estão fazendo, ofertas, aos deuses, aos deuses de vocês, vocês é que levam, para ele, mas o Deus que eu sirvo, é ele que traz, para mim, vocês não estão entendendo, porque o Deus, que eu sirvo, é ele que deu a vida, o fôlego, o oxigênio, que eu respiro, foi ele que fez, é ele que criou, é esse o Deus, que eu prego, é esse o Deus, que eu sirvo, vocês estão levando, para os deuses de vocês, mas o meu Deus, vem, traz para mim, vocês não estão entendendo, quem sabe, você não entendeu ainda, Deus precisa, de chacoalhar, mas nesta noite, pelo Espírito de Deus, sinta a voz, do Espírito, desperta, enquanto é dia, aleluia, aleluia, e o Deus, que eu sirvo, não habita, em templos, feito por mãos de homem, aleluia, o Deus, que eu sirvo, é ele mesmo, que dá toda a vida, respiração, e todas as coisas, é esse o Deus, que eu sirvo, então, aí, ele começou a pregar, e começou a falar, e começou a falar, da ressurreição de Cristo, quando ele chega, na ressurreição de Cristo, nós incomodamos, muita gente, sabe porquê? porque quando falamos, da morte, é uma coisa, agora, quando tu dá, o prosseguimento, da morte de Cristo, que a morte, tem o seu efeito, mas, que ele não ficou, na sepultura, e que ele ressuscitou, isso incomoda, o inferno, sabe porquê? porque ele, é poderoso, o suficiente, e que todos, descem a sepultura, e os seus, corpos mortais, lá ficam, mas, do nosso mestre, querido Jesus, aleluia, nada, túmulo, pedra, nada, nada, pôde detê-lo, mas, ele ressuscitou, e eu, sinto ele, nesta noite, através do seu espírito, eu, sinto o seu mover aqui, e aí, eles disseram, para Paulo, ó, acerca dessas coisas, nós vamos te ouvir, outro dia, porque nós não queremos mais ouvir, quem sabe, você, já chegou a um ponto, de ouvir, ouvir, e dizer assim, ó, eu não quero mais ouvir, eu estou cansado, de ouvir, pregam a palavra, ouço a palavra, e nada eu sinto, e aí, a gente começa a achar, culpados, e culpados, e justificativas, e justificativas, mas, nesta noite, eu e você, possamos refletir um pouco, e saber, que Jesus, que se doou, e fez de tudo, por mim, e por você, e que está aqui, nesta noite, e que move, os nossos corações, e que quem sabe, você tem sentido, algo, que diz assim, não adianta, quem sabe, vou ouvir outro dia, vou dar um tempo, na minha vida, cuidado, este tempo, que você diz, que vai dar, na sua vida, não é o Espírito, de Deus que diz, mas é o diabo, mas o Espírito, de Deus, diz nesta noite, hoje é o dia, 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 Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com nós, Deus conta com a igreja, Deus conta conosco, eu não sou de sonhar, e eu não gosto de contar sonho, mas as vezes, Deus mostra algumas coisas, eu sentia um vento, muito forte, não sei se foi uma visão, da parte de Deus, mas eu senti, que foi espiritual, e um vento, muito forte, contra a igreja, do Senhor, e parece que esse vento, ele soprava, de tal forma, e que conseguia, empurrar a igreja, para um determinado lugar, era como que fosse conduzindo, e os crentes, parece que fossem, ficando em situações, complicadas, e cada um, tentando achar um jeito, para poder se salvar, diante do vento, mas houve um momento, em que quando o vento, batia, os que estavam, numa situação, alguns saíram, alguns saíram, para fora, e foram, e não existiram, a tempestade, mas os que estavam, disseram, existe um caminho, para vencermos, é dar-nos as mãos, se nós, dermos as mãos, nós vamos vencer, o vento, porque se eu, estiver sozinho, o vento, vai me levar, mas se nós, estivermos agarrados, um ao outro, juntos, unidos, nós vamos vencer, as tempestades, que o inimigo, vem querer, assolar, sobre a igreja, mas eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, numa igreja, de mão dada, de mão unida, que ora junto, que jejua, que consagra, que busca, que santifica, quem sabe, você não queira, fazer parte, do grupo, que ora, do grupo, que consagra, meu Deus, do céu, esteja em pé, quem sabe, você não faz parte, de algum, de algum momento, e dizer, para que, essa santidade, para que, isso, nós temos, que ser diferentes, em tudo, na nossa maneira, de viver, de vestir, de falar, de proceder, aonde estivermos, sermos diferentes, e que eles, possam olhar em nós, ver Deus, na nossa vida, quando Paulo, está se retirando, aí é que eu me alegro, aleluia, sabe o que, que acontece, chega alguém, e é como, que chega alguém, ali, bater, no ombro, de Paulo, e diz assim, ó Paulo, não vai embora não, chega Dionísio, chega um homem, que fazia parte, ele era membro, era como, que alguém, que fazia parte, ali, quem sabe, do supremo, e dissesse, era uma autoridade, e dissesse assim, Paulo, eles estão, te mandando embora, porque eles, não estão, crendo no Jesus, ressuscitado, mas eu creio, eu creio, na mensagem, que tu pregou, e de repente, chega uma mulher, grega, quem sabe, da classe, nobre, segundo, que entendemos, Tâmaris, chega ali Paulo, eu também creio, eu creio, no Jesus, que tu falou, eu creio, naquilo, que tu pregou, e diz nós, final do capítulo 17, que outros, também, creram, creia, na mensagem, da cruz, aleluia, não haverá, nada, que deterá, a igreja, do Senhor, na face, da terra, levante a sua mão, maravilhoso Deus, eterno Pai, checa, malacan, darabaxai, e, manabada, gabada, gastion, de rica, maracan, darabaxai, ah, Deus, o vento do inimigo, tem que, querido, soprar, contra a tua igreja, mas, eu creio, no sopro do Espírito, através, de vidas, santificadas, vidas, consagradas, vidas, entregues, aos teus pés, de homens, e mulheres, abraçados, da mesma causa, e lutando, pela mesma causa, e, camalacan, darabaxai, eu creio, no teu renovo, e, vindas, aqui, nesta noite, e, como é bom estar, na tua presença, de nossa força, conduz-nos, em caminhos retos, o seu sangue, perdeu, meu Jesus, e, com este, meus crimes, salvo, teus pecados, levou, na cruz, onde morreu, o sublime, e, peigo, Jesus, os desprezos, sofreu, a minha alva, salvou, e mudou, minhas trevas, em luz, aleluia, 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 glória a Deus, que bom, que o Senhor, levou, nossos pecados, se lhe levou, eles não existem mais, a não ser, que você cometa, novos, mas, os que foram, as coisas velhas, passaram, aleluia, amén. amén.